Primeiro vamos entender qual é a média de preço que um adestrador cobra hoje, de um modo geral. Às vezes para mais, às vezes um pouquinho para menos, mas uma média hoje de preço que é cobrado é de R$100 a R$150 por aula. Então vamos fazer aqui, baseado nesse valor, uma conta de padaria. Bem por cima, só para você ter ideia de como é vantajoso você trabalhar adestrando cães. Hoje, se você cobrar no mínimo R$100 por aula e fazer um dos formatos mais comuns, que é o que eu fazia também, e muitos treinadores ainda fazem, que é de você dar duas aulas por semana por cão. Isso porque a necessidade para se treinar um cão aí e ele ficar legal é de uma média de duas aulas pelo menos por semana. Então você já tem aí cobrando R$100, que é o mínimo dessa média aí, o mínimo do mínimo. Se você cobra R$100, dando duas aulas por semana, você tem R$200 por semana, que corresponde aí a R$800 no mês, por um único adestramento de um único cão. Beleza? Guarda essa informação. Então se for cobrar por aula o valor mínimo, você vai acabar cobrando R$800 por mês de um único cão. Mas para facilitar aí os nossos números e ficar um valor mais acessível para a maioria dos donos de cães, vamos dar uma baixada nesse valor ainda um pouco mais? Ainda vou baixar um pouco mais, tá? E aí nós vamos entender. E aí para ficar um valor, é claro, que ainda fique bom para o cliente e bom para você. Um valor bom para vocês dois, para ambas as partes, tá? Então vamos dar uma baixadinha. Então eu vou sugerir que você cobre um valor mensal, bem barato, hein? De R$600, desde que ele feche esse pacote com você completo, de duas aulas por semana e não de aulas avulsas. Beleza? Duas vezes por semana garantido e não de uma aulinha e se ele quiser na próxima aula ele já não faz o negócio com você. Não. Tem que fechar um pacote. E geralmente eu oriento meus alunos a fecharem os pacotes de pelo menos seis meses. Porque você indo duas vezes por semana e treinando esse cão em uma média de seis meses é uma média boa para ele ir aprendendo com calma, o dono ir colocando em prática os ensinamentos que você ensina para o cão e para ele, orientando ele. E logo, com seis meses, ele tem um cão super obediente nas mãos dele, tá certo? Mas vamos falar só de aula e de um pacote mensal. Cobre um pacote mensal, então, de R$600, tá? Mas não sendo aulas avulsas. Aí, ô Ana Paula, tá cobrando R$490 por oito aulas e o povo ainda acha caro. Aí é uma questão de você também... A forma com que você apresenta o seu serviço para ele vai fazer a diferença. É um outro fator, tá? É uma outra variável que tem aí. É a forma com que você apresenta o teu trabalho. É a forma com que você se posiciona no mercado. É a forma como que ele te enxerga. Se ele te enxerga como uma autoridade naquele assunto, ou você é mais do mesmo aí na tua região. Se você for mais do mesmo, ele vai por preço. E, às vezes, tem gente cobrando menos de R$490 na tua cidade. Ah, com certeza. Ele vai falar, ué, mas eu não vejo diferença entre contratar a Ana Paula e o outro Zé da Esquina ali, eu vou no Zé da Esquina que tá mais barato. Entende? Aí só fica nivelado pelo preço. Nós vamos continuar aqui. Então, se você pegar, apenas pegando por baixo, tá? Se você quiser trabalhar pouco, fala pra quem quer trabalhar pouco. Quem não gosta de trabalhar aqui. Vou falar pra quem não gosta de trabalhar. Se você pegar só 10 cães a R$600, né? E calculando, você já sabe quanto você vai ter aí. Você já vai ter mais de R$5.000, que é o que eu tô falando que é possível um treinador ganhar. Você já tira R$6.000 no mês. Agora, vamos continuar. Vamos falar aqui, ó. Você pegando apenas 10 cães, calculando que cada aula que você for dar, seja de, no mínimo, 30 minutos, que, pra mim, e pra técnica que eu ensino pros meus alunos online, já até extrapola em tempo. Porque a gente faz aulas de 30 minutos, mas o que que acontece? O ensino em si, do nosso método, a gente consegue passar pros nossos cães de clientes em 15 minutos. Então, aí, o que que acontece? Os outros 15, a gente tem tempo, os alunos da nossa escola online, eles têm tempo de fazer o quê? com os outros 15 minutos de aula, que eles nem precisariam usar ali. Eles usam com uma outra finalidade, que é um diferencial, que é agregar aí o fator diferencial. Que é poder, por exemplo, ele oferecer um passeio ou um momento de cuidados com o cão de cliente. E que o cliente vai ficar ali felizão com você ainda, porque você tá agregando valor à tua aula. Você tá tendo um fator diferencial. Então, o nosso método que a gente ensina a obediência canina é tão eficiente que 15 minutos é mais do que suficiente pra aprendizagem do cão que a gente treina. Com o método que eu ensino aqui. Que eu ensino na nossa escola online. E os outros 15, então, fica pra agregar valor pro trabalho. Mas vamos considerar, então, aulas de 30 minutos oficiais. 30 minutos que você for dar. Se você pegar 10 cães pra treinar, com esse valor acessível, bem acessível e baixo, que eu tô falando aqui, dando aulas de 30 minutos, você consegue pegar aí, ó, 5 cães de manhã e 5 cães à tarde. 5 cães você pega de manhã e 5 cães à tarde. Poxa, pra você dar uma aula pra 5 cães pela manhã e 5 cães pela tarde, meu, você tem tempo aí pra você fazer uma aula, entre um intervalo de uma aula pra outra, você ir de boa. Às vezes, é claro que tem aí o descontinho do trânsito e tudo mais, mas pensa comigo. Se são 5 cães, tá? 5 cães de manhã, 5 cães à tarde, você vai gastar só uma carga horária de trabalho oficial ali, de que você tá pondo a mão na massa com o cão, de 5 horas por dia. 10 aulas, você vai gastar 5 horas, certo? Porque é meia hora cada aula. Então, você só vai gastar 5 horas. E chegando aí, então, na sua semana, em apenas 10 horas por semana de atendimento. Já pensou? Tem pessoas que trabalham 10 horas por dia. Você vai trabalhar com cão, trabalhando 10 horas por semana, pra atender 10 cães, dando duas aulas na semana pra eles, de 30 minutos cada aula. Ou seja, cada cão vai levar uma hora semanal. Diária, meia hora. Então, você vai trabalhar 2 horas e meia pela manhã com 5 cães, pra administrar a aula pra 5 cães, e 2 horas e meia à tarde pra mais 5 cães. E é claro, lembra? Eu tô falando de tempo, de carga horária de trabalho, de treino, mão na massa. É claro que nesse meio tempo, você tem o deslocamento de um cliente para o outro. no atendimento domiciliar, você vai pegar o seu carro, a sua moto. Se for de moto, então, é mais rápido até, né? Porque não pega trânsito. E você vai de um lado pro outro. Mas em termos de você dar o seu suor, do seu intelecto ali, da tua capacidade de conhecimento, e físico pra treinar o cão, meu, o que que é isso? 5 horas por dia, só 2 dias da semana? 10 horas por semana, que vai dar aí, 4 semanas no mês, 40 horas de trabalho, mês, pra ganhar 6 mil reais. Será que vale a pena ou não? Bom, então, ó, estamos começando a mandar o preço aqui pra vocês, tá? Então, isso, você lembra sempre, você atendendo, você trabalhando só 2 dias da semana. Então, você trabalha aí, 5 horas, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, você dando 5 horas de aula pra 10 cães numa segunda-feira e 5 horas de aula, por exemplo, na quarta. Então, você pega esses cães na segunda e na quarta-feira e você fica aí de boa na lagoa na terça, na quinta, na sexta, sábado e domingo. Quantos dias deu aqui? De folga? Já parou pra pensar nisso? 40 horas de trabalho mensal, 6 mil reais mensais. Você trabalhando, só segunda e quarta e ficando terça, quinta, sexta, sábado e domingo livre. Trabalha 2 dias da semana e folga 5. Que trabalho te oferece isso? Trabalhar 2 dias da semana e folgar 5? E ainda ganhar 6 pila no mês? É fantástico. Isso é surreal, trabalhar com adestramento. E eu tô falando isso, se você não quiser se esforçar mais e pegar mais cães e aumentar ainda mais a sua renda. Mas aí você garante, pelo menos, esse ganho de 6 mil reais trabalhando duas vezes por semana. E isso você pode curtir os outros dias aí, os outros 5 dias você faz o que você vai entender. Meu, isso é louco. Não faz o mínimo sentido. Escuta só, não faz o mínimo sentido trabalhar de empregado pra ganhar menos que isso e ficar lá todo dia batendo cartão 10 horas, 12 horas por dia. É doideira você se privando de estar com a sua família, de viver em momentos de qualidade com a família, de fazer o que te der na telha, até eu não fazer nada um dia da semana que você fala assim, eu não quero. Eu quero ficar hoje no sofá. Você pode fazer isso. Se você quiser se limitar a ganhar só esse valor. Cobrando como eu falei, faz sentido que eu falei os valores aqui pra vocês. Não é verdade? Eu acho que deu uma...